Você tá cansado do seu humor variar junto com a Bolsa de Valores? Quando as ações sobem você tá feliz, quando as ações caem você fica triste porque tá perdendo dinheiro. Tá cansado dessa instabilidade total? Você sabe como ter rentabilidade, inclusive nas quedas da Bolsa? Pois é, existe um investimento que pode se valorizar 188% se as ações começarem a cair a partir de 2021. Quer saber que investimento é esse? Entender tudo sobre ele? Então, esse vídeo é pra você. Assiste até o final que você vai entender isso. Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você pode utilizar pra também se tornar um investidor sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa que lucra tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Sem analisar gráfico, sem ficar acompanhando notícias, sem fazer trade, sem dedicar muito tempo pra isso. E o tema do episódio de hoje é o investimento que pode se valorizar 188% se a Bolsa cair a partir de 2021. O que acontece? Eu fiz enquetes no meu Instagram, eu não sei se vai focar aqui, tá? E eu fiz duas enquetes hoje pela manhã no meu Instagram. E aí, nessas enquetes, vamos dar uma olhada no resultado dessas enquetes. Olha só. Uma dessas enquetes, eu coloquei o seguinte, ó. Uma notícia de que o índice Bovespa fechou acima de 125 mil pontos. Não sei se vai focar, vamos ver. Ó, e aí eu perguntei, você fica meio assim quando pensa em investir em ações porque elas estão com os preços na sua máxima histórica? 60% diz que sim. A maioria das pessoas diz que sim. Depois eu coloquei uma outra enquete. Nessa outra enquete, eu coloquei qual era a cotação do dólar pela manhã. 5,29 era a cotação do dólar. E aí eu perguntei, ó. Você fica com receio de investir em dólar, sendo que hoje o preço dele está acima de 5 reais? E aí 57% das pessoas disse que sim. Só que, o que que acontece? E se eu te dissesse... Na verdade, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. As ações, elas estão no seu recorde histórico? Elas estão no maior patamar da sua história? Sim ou não? Tá. E o dólar? O dólar está no maior patamar ou próximo do maior patamar da sua história? Sim ou não? O que é que você acha? As ações estão no maior patamar da sua história ou próximozinho ali? E o dólar? Sim ou não? Coloca ações sim, dólar sim, se você achar que tudo está perto do recorde histórico. Ou ações sim, dólar não. Ou ações não, dólar não. Enfim, coloca a sua opinião aí. O que que você acha? Manda pra mim nos comentários. O que acontece? Quando a gente olha, vou compartilhar agora contigo, o gráfico aqui na tela, tá? Vinícius, eu preciso saber sobre gráficos pra investir na Bolsa? Absolutamente não. Eu tô te mostrando o gráfico porque o gráfico é simplesmente a representação do que aconteceu com o preço de alguma coisa com o passar do tempo. O gráfico que você tá vendo aqui agora é do dólar americano. Quando eu olho no longo prazo, eu vejo, poxa, estamos próximos do maior patamar da história do dólar. Certo? E se eu trocar aqui pelo índice Bovespa, o que que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. É como se fosse um termômetro das ações. Se as ações estão subindo, essa linha sobe, esse índice sobe. Se as ações estão caindo, essa linha cai, esse índice cai. E olha, se eu for olhar no longo prazo, esse é o maior patamar da história. Como assim, Vinícius? Você vem me dizer aqui que as ações do dólar não estão no maior patamar da sua história. E não estão. Estão muito longe. E eu quero te dar clareza sobre tudo isso. Por que que eu te afirmo, por que que eu te digo que as ações estão longe do seu maior patamar da história e o dólar tá longe do seu maior preço da história? O que que eu te mostrei agora? Eu te dei clareza de uma coisa. Sim, parece que tá perto do maior patamar da história. Tanto as ações quanto o dólar. Tanto que em 2021 as ações bateram o recorde da história. Isso aqui é um tipo de recorde que não é o recorde real. Aqui que tá a grande charada. O que acontece? Quando a gente tá falando de um número, a gente tem um número nominal e um número real. Como assim? Existem dados. Dados nominais e dados reais. O que que é isso? Um dado nominal e um dado real. Por exemplo, as ações em 2021, em janeiro de 2021, elas bateram o seu recorde nominal. Ou seja, vou voltar aqui pra te mostrar o gráfico, pra ficar mais simples de entender. O que que é um recorde nominal? Basicamente é isso, ó. O antigo recorde tinha sido aqui, ó. O maior preço da história das ações, na média, tinha sido nessa linha aqui, ó. Quando essa linha sobe, significa que as ações estão subindo. Então, aqui, ó, nessa data, ó, fim de dezembro, início de janeiro, foi o momento em que a gente alcançou o recorde histórico do preço das ações. Tá? Só que é, isso é um dado nominal. Por quê? Porque isso analisa, a gente tá analisando só o número friamente. Por que que você tá vendo aqui 92 mil, 108 mil, 118 mil? Porque isso aqui não é uma ação, né? Isso aqui é um índice. Uma ação, por exemplo, se eu colocasse a ação do Banco Itaú, ia aparecer em reais. Quantos reais? 29 reais e 91 centavos é o último preço dessa ação. Quando eu tô te mostrando aqui o índice Bovespa, ele, um índice, ele é baseado em uma pontuação. Ele começou com uma pontuação e, à medida que as ações foram oscilando, essa pontuação sobe, essa pontuação cai. Preciso entender uma coisa dessa pontuação? Não. A única coisa que você tem que saber é, quando vai pra cima sobe, quando vai pra baixo cai. Por que que só é isso? Por que você não analisa isso aqui pra investir? Mas o que que eu tô te dando clareza, ó? Aqui foi o momento da máxima histórica nominal das ações. E a máxima histórica nominal do dólar aconteceu quando? Aqui, ó. Maior de 2020. Quando chegou a mais de 5,85, ó. Chegou a bater em um dia lá, 5,99, inclusive. Tá? Só que isto aqui não retrata a realidade. Por que que isso daqui não retrata a realidade? Deixa eu te dar clareza. Seguinte. Imagina aqui... Deixa eu voltar aqui na tela pra ficar do meu tamanho. Imagina o seguinte, ó. Um dado nominal... Já pode anotar isso aí. Nominal significa superficial. Quando eu olho somente o número, somente, por exemplo, o preço de uma ação, somente o preço do investimento, somente a cotação do dólar, quanto que vale o dólar, eu tô analisando um dado superficial, tá? O nome disso é um dado nominal, mas que é superficial. Decora isso. E existem dados reais. O que é um dado real? Um dado real é um dado corrigido. Corrigido pelo quê? Pela inflação. Para aí, Vinícius. Tá falando um monte de palavras que eu não tô entendendo. Então, vamos lá, vamos traduzir do financês pro português, tá? Existem dados nominais e dados reais. Um dado nominal é um número em si, é um número cru, é um número frio, que não me diz nada. Um dado real é um dado que é corrigido pela inflação. O que que é inflação? A inflação é o aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Imagina o seguinte, 2002, quanto que era o salário mínimo em 2002? O salário mínimo era 200 reais. Hoje o salário mínimo é 1.100 reais. Lá em 2002, eu conseguia comprar 5 vezes menos do que eu compro hoje? Porque eu tinha mais ou menos 5 vezes menos dinheiro? Na verdade, não. Eu não comprava 5 vezes menos do que hoje compra 1.100 reais. Por quê? Porque os preços lá de 2002, de 19 anos atrás, eram muito mais baixos. Não sei se você vai lembrar, mas o pão francês, ou o cacetinho aqui no Rio Grande do Sul, é o nome do pão francês, o preço do leite, o preço do kinder ovo. Nesses tempos, a minha esposa foi comprar para os nossos sobrinhos o kinder ovo. Se eu não me engano, 2 kinder ovos dava 16, 18 reais. Eu lembro que no posto de combustível, que era o lugar mais caro, era 75 centavos. Era 1 real o tal do kinder ovo. As coisas aumentam de preço com o passar do tempo. Com 100 reais em 2002, poxa, eu fazia o rancho do mês no mercado. Em 2021, com 100 reais, eu compro o quê? Talvez duas sacolas, três sacolas no supermercado, dependendo do que eu for comprar. Talvez uma sacola só, dependendo do que eu for comprar. Por que isso acontece? Por causa do efeito da inflação. Inflação é o aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia, tá? Beleza. Então, quando que eu tenho uma informação real de um número? Quando eu corrijo esse número pela inflação. Por quê? Concorda comigo que o dólar valer 5 reais hoje, o preço do dólar ser 5 reais hoje é uma coisa? E o preço do dólar ser 5 reais 20 anos atrás é outra coisa totalmente diferente? Por que que é outra coisa totalmente diferente? Porque 20 anos atrás, o preço das coisas era muito menor. Então, o dólar ele valia, ele comprava muito mais coisas. Ele valia muito mais de forma real no fim das compras. Então, quando eu analiso um número frio, quando eu olho um número frio e vejo a bolsa bater o seu recorde histórico, nominal é superficial. Para eu saber se a bolsa bateu o seu recorde histórico, eu tenho que pegar os outros recordes e corrigir pela inflação. Como que eu faço isso? Muito simples, usando uma calculadora pronta no site do Banco Central do Brasil. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando eu falo de investimento, existem vários índices que medem a inflação, que medem o aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Por exemplo, o IPCA é um índice de inflação que é o índice oficial da inflação do Brasil. O que esse tal de IPCA mostra? O IPCA mostra o quanto que aumenta o preço de tudo aquilo que as famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do país consomem. Basicamente, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles fazem uma... Eles têm, eles monitoram o que as pessoas nessa faixa de renda, nas principais regiões metropolitanas do país, consomem. O que elas gastam? E aí eles vão lá e medem. Opa, essas famílias gastam 20% do seu dinheiro em combustível, 30% em alimentação, tanto em aluguel, etc, etc, etc e tal. E aí eles vêm. Quanto que subiu isso no último mês? E aí eles vêm a inflação do mês, e aí vem a inflação do ano, e assim por diante eles fazem esse monitoramento. Quando a gente está falando de empresas, e quando a gente fala de Bolsa de Valores, a gente está falando de empresas, de negócios, existe um outro indicador que mede a inflação para as empresas. E quando a gente analisa investimentos, a gente usa esse outro indicador, que é o IGPM. Por que que é o IGPM? Qual é a diferença do IGPM e do IPCA? O IPCA mede somente os preços para o consumidor final, para a gente, para as nossas pessoas. O IGPM, ele também vê qual foi o aumento dos preços de matéria-prima, qual foi o aumento dos preços do atacado, e qual é o aumento dos preços de custo de construção, porque muitas empresas têm muitos custos de construção, infraestrutura, etc e tal. Então, o IGPM, ele mede quanto que foi a inflação da economia como um todo, não só das pessoas, mas das empresas, da construção, do atacado, do varejo e das pessoas. Então, a gente sempre usa, quando está falando em investimentos, a gente sempre usa o IGPM para fazer essas correções, tá? E agora eu vou te mostrar exatamente, a gente vai corrigir na prática agora, esses valores para descobrir onde que está o topo histórico do dólar, onde que está o topo histórico das ações, para a gente ver que está muito distante do que está hoje, tá? Então, basicamente, eu vou aqui para a tela do computador, para te mostrar, a gente vai fazer junto todo esse processo, tá? Deixa eu compartilhar aqui contigo a tela. Ó, a gente vai começar aqui pelas ações, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha se dá para ver tudo, dá. Ó, o que acontece? O que eu estou mostrando para vocês aqui, gente? Eu estou olhando aqui o gráfico do índice Bovespa. Índice Bovespa, lembrando, é o termômetro das ações. O índice calcula a rentabilidade média das ações. Foi para cima, as ações estão subindo. Foi para baixo, as ações estão caindo, tá? E aí, o que acontece? A gente vê que o maior patamar da história, do preço das ações, tinha sido aqui, ó. Em 2021 foi rompido. Antes de... Isso aqui é um intervalo de tempo muito pequeno, tá? É muito pequeno. Eu posso olhar quando que foi o recorde histórico anterior. Foi aqui, ó. E aí os outros estão bem mais para baixo. Então, lá em 2008, foi o momento em que foi batido o recorde histórico das ações, tá? Ó, ficou um pouquinho acima aqui de 2010. Então, eu vou olhar aqui qual foi essa pontuação do recorde histórico. Quando eu olho aqui, eu vejo que essa linha aqui, tá em... Ó, olha aqui na direita, ó. Qual é a pontuação? 72 mil... Opa! 72.975 pontos. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou entrar aqui nessa calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil. E eu vou fazer uma correção desse valor. Quanto que era? 72.975, né? E aí, eu vou ver que data isso aconteceu. Que mês que foi? Ó, foi maio de 2008. Então, eu vou... Estou mandando aqui fazer a correção desse valor pelo IGPM, tá? De maio de 2008. Até quando? Até agora. Não tem os dados de janeiro ainda. Então, tem que colocar dezembro de 2020, tá? Quando eu mandar aqui corrigir esse valor, aí eu vou conseguir perceber quanto que esse 72.975 equivale hoje. Por que que eu quero ver isso? Porque quando eu compter este valor aqui, significa que aí sim a gente vai estar no topo histórico real. Por quê? Porque eu corrigi esse valor pela inflação. O dinheiro hoje vale muito menos do que valia lá atrás. Então, o índice Bovespa alcançar esses 73 mil pontos aqui, mais ou menos, em 2008, é a mesma coisa que o nosso índice Bovespa, que é o termômetro das ações, alcançar um patamar de 176.600 pontos, tá? Então, quer dizer que a gente está longe ainda do topo histórico das ações. A gente está em 118 mil pontos agora, ó. O máximo que a gente chegou foi 125, não chegou a 127, foi 125, 126. Então, vamos calcular aqui quanto que as ações podem subir para bater o mesmo patamar real aqui dessa alta de 2008? Como que eu faço isso? Eu simplesmente pego este valor aqui, vou abrir a calculadora, 176.619, e divido pelo quanto está hoje, que vai ser 118.328. 118.328. Igual a 49,26%. Ou seja, quanto, eu até vou anotar aqui para mim, 49,26%. Quanto que as ações ainda têm que subir para chegar no seu recorde, para empatar com o seu recorde histórico real, corrigido pela inflação? Tem que subir mais 49,26%. Beleza, gente. Sabemos das ações, tá? Sabemos já em relação às ações. Agora, quando a gente fala de ações, tem muita gente que não tem temor, não tem medo nenhum de investir em ações. Sabe por quê? Porque as ações são o investimento mais conhecido da Bolsa. E aí, muita gente acha que investir na Bolsa é a mesma coisa que investir em ações. E as pessoas não têm medo de investir em ações. Na verdade, elas têm medo de investir em ações. Mas como elas estão com uma dor, porque estão com baixa rentabilidade, estão vendo o seu dinheiro parado, sem crescer, sem ter rentabilidade nenhuma, perdendo para a inflação, elas vão lá e querem investir em ações, porque é o investimento mais conhecido. Agora, quando surge o dólar como uma alternativa de investimento, quando surge o dólar como uma alternativa de investimento, muita gente olha para o dólar e fala o quê? Vinícius, tá maluco. O dólar tá 5 e pouco. Como que eu vou investir em dólar se tá no maior patamar da história? Isso vai dar errado. Sabe desde quando que eu escuto isso? Desde que o dólar tava a 3 reais. Eu escuto, eu leio comentários nas redes sociais. Tu é maluco? Tá falando para as pessoas sobre investimento em dólar. Que o dólar vai cair, tá no maior preço da história. Aí o dólar foi a 3,50, a 4, a 4,50, a 5,50, a 5,50, a 5,99. E eu continuo levando pedrada. Mas eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque eu não fico chutando para onde o dólar vai. Eu sei para onde ele pode ir, tanto para cima quanto para baixo. E eu armo os meus investimentos para eu não depender se as ações vão cair ou subir, para eu não depender se o dólar vai subir ou cair, para eu conseguir ter resultado. Eu consigo ter rentabilidade independente do que tá subindo, do que tá caindo. Por causa da estrutura montada. Agora, quando as pessoas olham individualmente para o dólar, vem, meu Deus, ele tá no maior patamar da história. Só que na verdade ele não tá. Ele ainda pode subir mais de 180% para chegar no seu recorde de história. Quer ver? Vou te mostrar agora com a tela do computador. Vamos lá. Voltamos aqui para esse gráfico, tá? E aí eu vou colocar aqui o dólar. Ó, dólar americano em relação ao real. Quando a gente vai olhar esse gráfico aqui do dólar, a gente consegue perceber o seguinte. Ó, a gente consegue perceber o seguinte. O dólar até 1999, agora sim. Eu desconfigurei esse negócio aqui. Agora sim. Ó, o dólar até 1999, ele era fixo. Existia o regime de câmbio fixo. O que isso significa, esse regime de câmbio fixo? Quem definia a cotação do dólar, o preço do dólar no país, era o próprio governo. O dólar tinha um preço fixo. Talvez você até lembre dessa época. A partir de 1999, o dólar começou a oscilar, tá? E aí, lá em 2002, lá em 2002, o que aconteceu? Fim de 2002, tinha a corrida eleitoral, a corrida presidencial. O ex-presidente Lula. Todo mundo acreditava que o país ia entrar num momento de socialismo, de comunismo. Tinha o apagão lá em 2002, a crise de energia. Tinha várias coisas acontecendo. Em 2001 teve a crise da Argentina. Isso tudo fez com que o dólar chegasse a qual patamar? Ao mesmo patamar que chegou depois só em 2015. Mas ele chegou, olha só. Às vezes a gente acha assim, dólar a 3 reais, meu Deus, que alto. Dólar a 4 reais, meu Deus, que alto. Mas olha aqui, eu tô olhando pra 2002. 2002, o dólar chegou a 13,96, 13,95, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e vou corrigir esse valor aqui. 13,95 lá de 2002 até 2021, tá? Então, vamos fazer essa correção pra ver quanto que o dólar teria que chegar pra empatar com esse mesmo patamar aqui, ó. Vamos lá. Vamos pra calculadora aqui, fazer nova pesquisa. Então, o dólar tava 13,95. Eu quero corrigir esse valor. 13,95, tá? Então, data inicial. Vamos ver que mês era lá em 2002? Ó, setembro. Setembro, outubro. Era, ó, dá pra colocar setembro ou outubro? Vou colocar outubro pra ser mais bonzinho. Outubro de 2002, beleza. E aí, depois vamos colocar dezembro de 2020. Vamos corrigir esse valor aqui? Hum, beleza. Interessante isso. Olha só, o que que essa conta nos diz? O que que essa conta nos mostra? que o dólar a 13,95 e 2002, pasme, é a mesma coisa que o dólar a 15,46 reais em dezembro de 2020. Você tinha noção disso? Você tinha noção que o dólar, a preços de hoje, o dólar já valeu 15,46 reais? Você tinha alguma noção disso? Existe algo chamado inflação. Com o passar do tempo, o nosso dinheiro, ele é desvalorizado, porque os preços de tudo que a gente compra no dia a dia, eles aumentam. Como os preços aumentam, o nosso dinheiro vale cada vez menos com o passar do tempo. Então, pra eu identificar, pra eu identificar quanto que valia, quanto que equivale a um dólar a 13,95 e 2002, eu tenho que corrigir esse valor, que no caso é 13,95, tá? Corrigir esse valor pela inflação do período. E exatamente esse processo que eu tô fazendo aqui na calculadora do cidadão. Então, 3,95 reais em outubro de 2002, corrigido pelo IGPM, índice oficial de inflação, pra a gente medir qual foi a inflação da economia, certo? Corrigindo de outubro de 2002 até dezembro de 2020, o dólar valendo 3,95 é a mesma coisa que o dólar valendo 15,46 hoje. Ou seja, se hoje, nessa data de hoje, o dólar valesse 15,46 reais, seria a mesma coisa, o mesmo impacto na economia, o mesmo impacto no bolso das pessoas, que o dólar valendo 13,95 lá em 2002. Porque aqui, pensa no salário mínimo. Ó, quantos dólares eram salário mínimo lá em 2002? Com o dólar a 4 reais, o salário mínimo era 200 reais? Então, quanto em dólares era o salário mínimo do Brasil? Quanto que era? Ó, 200 reais o salário mínimo, 4 reais o dólar, 50 dólares. Então, o salário mínimo era 50 dólares. Ou seja, corrigindo esse valor aqui, pra 2021, esses 3,95 representa o mesmo que 15,46 reais. Quanto que... Então, é a atualização, é a correção desse valor com o passar do tempo. Quanto que o dólar ainda precisa se valorizar pra chegar a 15,46 reais? Vamos fazer essa conta. 15,46 dividido pelo preço de hoje do dólar. 5,35. 15,46 dividido por 5,35. 189%. Ele variou, né? Eu fiz esses cálculos todos ontem pra apresentar pra vocês, mas deu uma variadinha no dólar. Então, o dólar precisa se valorizar 188,9% pra ele chegar a 15,46 reais. Por que 15,46 reais? Porque é o que esse 13,95 lá em 2002 significa valores de hoje. Ó, Evandro, não deveria corrigir pelo IPCA? Não. Por que que não deveria corrigir pelo IPCA? Porque eu tô vendo o impacto do dólar na economia, não no bolso das famílias. O IPCA, ele só mede o preço, a variação do preço, pras pessoas, não pra economia como um todo, tá? Então, por isso que eu vejo pelo IGPM. Mas vamos olhar pelo IPCA? Deu uma boa ideia, Evandro. Vamos olhar pelo IPCA, ver se tem alguma diferença gritante aqui. Deixa eu compartilhar a tela do computador com vocês. Aqui, ó. Vamos pegar, então, o calculador do cidadão e fazer nova pesquisa, tá? Vamos corrigir aqui pelo IPCA, ó. IPCA do IBGE. Esse aqui que a gente quer. Vamos colocar aqui 10 de 2002 até 12 de 2020. O valor a ser corrigido, 3,95, certo? Então, o dólar precisaria valer 11,47 reais. 11,47 dividido por 5,35, que é o preço de hoje. Corrigindo pelo IPCA, o dólar teria ainda que subir a preços de hoje 114% pra ele empatar. Pra ele voltar a ter o mesmo efeito desse dólar a 3,95 aqui. Então, a gente tem ainda muita estrada mesmo corrigindo pelo IPCA. Vamos corrigir pelo IPCA também o índice Bovespa. Vamos fazer esse teste. Ó, quando que foi aqui? Maio de 2008? 72,975, né? Ó, IPCA 72, acho que tem aqui. 72,975. É isso? É isso. Tá aqui, ó. Tá registrado aqui. De maio de 2008 a dezembro de 2020. Vamos fazer a correção, ver onde é que chega. 145 mil pontos. Teria que chegar as ações pra chegarem no seu maior patamar da história. Quanto que tá hoje? 118,328. Vamos fazer a conta. 145,530 dividido por 118,328. Opa, 328. Então, as ações teriam que subir ainda 23% pra empatar com o maior preço que já foram na história. Então, vamos fazer umas anotações aqui, ó. Se eu corrigir pelo IGPM, as ações tem que subir mais 49% pra empatar. Ó, se eu corrigir pelo IGPM, as ações tem que subir mais 49% pra bater o seu... pra empatar com o seu recorde histórico feito lá em 2008. Se eu corrigir o dólar pelo IGPM, tem que subir 189%. Pra não... Pra ser impecável, 188,9%. É... Se eu corrigir pelo IPCA, o dólar tem que subir 114%. Se eu corrigir pelo IPCA as ações, elas têm que subir 23%, tá? Esse é o cenário que a gente enxerga. Então, nesse cenário, o que a gente enxerga de forma cristalina, claramente? As ações têm pelo menos que subir... pelo menos que subir 23%, se a gente corrigir pelo IGPM que é o mais correto, tem que subir 49% pra bater, empatar com o seu recorde histórico e o dólar tem que subir 188,9%. Se o dólar não chegou a 15%, isso quer dizer que o real está mais valorizado hoje em relação ao dólar? Hoje, o real está quase 3 vezes mais valorizado em relação ao dólar em relação ao 2002, fazendo essa correção de preço. Porque daí a gente vê de forma real. Então, por que que eu estou te mostrando isso, tá? Porque tem muita gente que tem um obstáculo gigantesco na sua frente que é o seu medo. O medo de estar sempre em alta. Tem muita gente que tem medo de lucrar nas quedas da bolsa, sabe por quê? Porque não entende esses números. Uma coisa assim, você viu, não é nada muito complicado, é só eu entender o funcionamento, entender que o dinheiro desvaloriza com o tempo que eu tenho que corrigir ele. E muita gente acha que o dólar está no seu maior patamar da história, sendo que está muito para trás em termos reais. O dólar pode subir facilmente, 189% no momento de forte crise, como foi em 2002. Ou seja, tem muito espaço para o dólar se valorizar. Mas isso não quer dizer que você deve investir só em dólar. Se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você não é um investidor da esperança. Você não vai ficar vendo onde tem que subir mais para chegar no recorde histórico. Você não fica contando com esse monte de coisa que só vai te gerar ansiedade, preocupação, dependência de notícia. Você não vai ficar olhando isso para decidir investir. Eu estou te mostrando isso para você ver que tem muita estrada ainda e que você não precisa ter medo de estar sempre em alta. Tem gente que não lucra nas quedas da bolsa, só lucra nas altas, vive nessa vida de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Quando a bolsa sobe, ela está feliz. Quando as ações sobem, ela está feliz. Quando as ações caem, ela fica triste. Por quê? Porque ela é investidora de esperança. Porque ela investe o seu dinheiro com base no que ela acredita que está acontecendo. Vinícius, eu investir só em dólar é errado? Erradíssimo. Eu investir só em ações é errado? Erradíssimo. Um dos maiores erros. Não tem como estar sempre em alta se você focar só em um investimento. Entende? Então, não fica pensando no que vai subir agora, no que tem mais caminho. O dólar tem muito mais chão para se valorizar para chegar no que já valeu um dia. As ações estão bem mais perto do que já valeram um dia. Tá? Isso é real. Agora, eu vou ficar ah, não, como o dólar ele tem que se valorizar muito mais, ou seja, está muito longe da sua máxima histórica, vou investir só nele. Também não é esse o jogo. Entenda. Se você fizer isso, você vai nutrir medo, ansiedade, dúvida, preocupação, dependência de notícia, você não vai nem dormir tranquilo investindo. Você não vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Não adianta. Você tem que focar em montar a sua estrutura de investimentos que contém esses investimentos. Vai montar a sua carteira que contém. E você não precisa ter medo de investir em dólar porque está a 5 e pouco, está a 6 reais para bater o recorde anterior tem que chegar a 15 e 46. Tá? E aí, o que acontece? Vinícius, e quando chegar o dólar a 15 e 46? O que que eu faço? Será que é hora de vender? Vamos lá. Vamos recorrer a esse cara aqui de novo. Vamos dar uma olhada aqui. Estou falando sobre o dólar, né? Vamos olhar o dólar. Em quantos momentos da história o dólar simplesmente passou pelo seu recorde anterior e foi embora? Foi embora. Aí depois ele voltou, depois foi embora, foi embora, foi embora. Não. Na verdade, essa aqui é uma referência errada que as pessoas têm. Um dos maiores erros dos investidores é fazer o quê? É investir com base no que acham que vai acontecer. Um outro erro crucial e que faz muita gente perder dinheiro é investir com base no passado. Ou se o preço está abaixo do que já foi, eu invisto. Se o preço está acima, eu não invisto. É um investidor da esperança igual. vai investir rezando, torcendo que a realidade se adeque às suas expectativas. E essa não é uma boa forma de investir. Eu não preciso nem olhar para trás. Eu não precisava nem fazer essa live aqui para ti. Só que eu sei que muita gente tem esse obstáculo, essa armadilha na sua frente que te impede de estar sempre em alta, te impede de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa porque você não enxerga isso. Então, quando o dólar chegar 15 e 46, o que é que o Vinícius vai estar fazendo? O que é que os investidores sempre em alta vão estar fazendo? Investindo do mesmo jeito em dólar. Porque a gente entende a dinâmica do dólar. A gente entende o casamento do dólar com os outros investimentos. A gente entende que no longo prazo, quando as ações sobem, o dólar cai. Quando as ações caem, o dólar sobe. Que aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. E o primeiro passo pra eu estar sempre em alta, pra eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, é eu linkar. Eu ter esses dois investimentos. Tá? Eu quis te mostrar isso aqui não como uma referência, mas pra você entender que tá muito longe da máxima histórica real. E quando chegar lá, eu vou continuar com o meu dinheiro lá. Os investidores sempre em alta vão continuar com o seu dinheiro lá. Por quê? Porque a gente não consegue perder o futuro. Dá uma olhada no índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Nos momentos em que ele passou o maior patamar da história, ele não tava nem aí se o... Ah, mas aqui foi o maior patamar da história. Aqui ele foi embora. Aqui foi o maior da história. Aqui ele foi embora. Aqui foi o maior da história. Aqui ele foi embora. Não importa. Não importa. Se você ficar tentando prever o futuro ou ficar olhando pro passado pra decidir investir, você vai perder dinheiro em vários momentos. não só nas quedas, mas inclusive nas altas. Então, você não tem que nutrir uma opinião. Você tem que entender o seguinte, tem muito espaço pras ações subirem, tem espaço pras ações subirem pra chegar no seu máximo histórico real. Tem muito espaço, quase quatro vezes mais espaço pro dólar chegar no seu máximo, na sua máxima histórica real. Mas, você não deve escolher uma coisa ou outra. Senão você vai ser um investidor da esperança. Senão você não vai conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Senão você vai lucrar num momento, não lucra no outro. Você vai viver uma vida de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Quando sobe, eu tô feliz. Quando cai, eu tô triste. E assim por diante. Tá? Eu só quis te mostrar pra você ter clareza de como tem que enxergar os investimentos. E que você não precisa ter medo nenhum de investir em dólar e investir em ouro. Se eu diria uma pergunta agora, em ouro você pode mostrar? Vamos dar uma olhada no ouro? O ouro, ele é cotado em dólar. Então a gente vai ter que fazer uma correção diferente. Mas vamos dar uma olhada nele aqui, ó. O dólar é um investimento que se valoriza sempre que tem uma crise. O ouro é um investimento que se valoriza nas crises internacionais. E se valoriza pra caramba nos momentos de crise internacionais. Então é mais um investimento que te ajuda a estar sempre em alta se usado corretamente. Então vamos dar uma olhada no ouro aqui, tá? Deixa eu compartilhar contigo. Esse aqui é do ouro, tá? Que preço é esse aqui, ó? R$1.869,80. O ouro, ele é cotado em dólar. Todo o... toda a commodities, todo o metal, todo o petróleo, por exemplo, minério de ferro, tudo isso é cotado em dólar. O ouro também é cotado em dólar, tá? E esse aqui não é o preço do grama do dólar. Isso aqui é quantos dólares é? quantos dólares é a onça? Tinha faltado a memória. O que é uma onça? Uma onça nada mais é do que uma medida que é usada pro ouro que significa aqui, ó, 1 a z em gramas. Ó, um grama, um, perdão, uma onça significa 28,35 gramas. Então, esse preço aqui, ó, R$1.869,00 é o preço de uma onça de ouro, tá? Uma onça de ouro que significa 28,35 gramas. Certo? E aí, como o ouro é cotado em dólar, eu preciso corrigir isso daqui com base na inflação do real ou do dólar? Com base na inflação do dólar. Exatamente. Com base na inflação do dólar. Então, eu vou ter que pegar a inflação americana. Tá? O bom é que a gente tem uma calculadora também que mede a inflação americana. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ver quanto que está o preço da onça do ouro hoje. R$1.869,00. O último topo histórico foi quando? 2011. Então, 2011, olha só. Quanto que valeu? R$1.915,00. Tá? Então, eu venho aqui, ó, tem uma calculadora bem legal da inflação americana do Clube dos Poupadores, que dá certo, que funciona, eles extraem os dados diretos. Então, eu posso pegar e colocar, ó, 1910, né? 1915. Então, ó, 1915, que data era? Em agosto de 2011. Vou colocar aqui agosto de 2011. Ó, então, 1915 dólares. Em agosto de 2011 tem o mesmo poder de compra que em dezembro de 2020. Vamos calcular? Ó, R$2.200,00. Então, quando eu olho esse topo histórico aqui do ouro, eu vejo que ele pode ainda chegar a R$2.200,00. Tá bem pertinho. Vamos ver quanto que ele pode subir? Pode subir R$2.200,00 dividido por R$1.869,00. Ele ainda pode subir 17%, tá? R$17,7,00. Agora, existiu um momento de uma crise lá em 79, que foi a crise do petróleo, que, em 79, o ouro chegou a R$805,00 a onça. Vamos corrigir esse valor aqui para ver quanto que dá. porque, ó, isso aqui foi o topo histórico. Quer ver? 1915, qual foi o mês? Janeiro de 80. É isso? Janeiro de 80. Então, vamos colocar aqui, ó, ele chegou a 805 em janeiro de 1980. até dezembro de 2020. Ó, R$2.695,00. Vamos ver se tem mais algum ponto para trás que seja grande? Não. Aqui já é pertinho, R$74,00, né? Depois o preço era bem menor. Mas vamos lá, olha só, teve esse grande choque aqui, esse aumento do ouro, depois teve um aumento grande em 2011, e outro em 2020. no caso do ouro, a máxima histórica, essa máxima histórica aqui, equivale a hoje R$2.600,00 a onça. R$2.695,00. Então, vamos fazer a divisão. R$2.695,00 divididos por R$1.869,00. R$1.869,00. Agora sim, o ouro pode se valorizar 44% em dólar para chegar na mesma máxima histórica que bateu lá em 1979. Então, corrigindo pela inflação americana, porque o ouro é em dólar, então tem que corrigir pela inflação da própria moeda, do dólar. O ouro pode subir mais 44% para chegar no seu recorde histórico real, tá? Sendo que ele pode passar do seu recorde histórico real e continuar subindo e ir embora. Eu não vou contar que ele vai chegar no seu recorde histórico e eu vou ficar com medinho de investir em ouro. Por quê? Porque eu estou combinando meus investimentos. Eu não estou escolhendo um só, eu não estou fazendo uma aposta achando que eu estou investindo. Não. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que que eu tenho uma exposição ao ouro. Mas sim, ele está muito longe da sua máxima histórica. Pergunta do Eduardo. O ouro pode ser usado para alavancar nossas ações? Não, Eduardo. O ouro tem que ser usado se você quer lucrar inclusive nas quedas da bolsa. Inclusive nas quedas das ações. Mas ele não vai impulsionar as ações. Ele vai impulsionar sim a tua rentabilidade. só que se você investir só em ações, você vai perder dinheiro em vários momentos. Por isso que nunca deve investir somente em ações. Ao investir em dólar e tendo lucro em um determinado momento, ao vender para fazer o rebalanceamento, é necessário pagar a porcentagem de dar sobre o lucro? Se sim, qual a porcentagem? Não galvane. Se investir por meio de fundos cambiais, isso é automático. O desconto é automático. Automaticamente já vai ser pago 15% do imposto de renda sobre o lucro. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que está muito longe de a gente chegar na máxima do dólar, do ouro, da máxima que já foi, sendo que essa máxima pode ser rompida. Você não precisa ter medo de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Tem muita gente que tem medo de estar sempre em alta investindo na bolsa. Eu não quero que você tenha esse medo. Eu quero que você entenda que a gente está longe da máxima histórica, real, e pode cruzar, ir embora e ser muito maior. Você não deve ser um investidor de esperança, um apostador. Esquece isso. Para de tentar prever o futuro. Pode ir com fé que vai funcionar. Seguinte, resumo dessa nossa live de hoje. Quando você pegar e entender um método claro de investimentos como o método de investidor sempre em alta, te possibilita lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Você vê várias pessoas tendo resultado. E quando você for pensar em implementar, se for pensar, meu Deus, o dólar está alto demais, meu Deus, o ouro está alto demais, está no maior patamar da história, lembra, está muito longe do maior patamar da história. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pode cruzar o maior patamar da história e ir além. Então, se você entender esse método, se você quer estar sempre em alta, se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, olha como funciona e decide, vou implementar ou não vou. Agora, medo de que esteja alto demais, esse medo você não precisa ter. Esse medo você não precisa ter. Certo, gente? Se você realmente curtiu esse conteúdo, se você viu coisas aqui que nunca tinha sequer imaginado, nunca tinha passado na sua cabeça, deixe o teu comentário. Quem sabe, se tem uma dúvida, deixe o teu comentário, deixe a tua pergunta que eu quero saber disso, tá? Se você realmente curtiu, aproveita, faça todo aquele negócio. Deixe o teu like, clique em curtir, like, gostei, um coraçãozinho, compartilha com mais pessoas que precisam saber disso e se posicionar, porque as ações podem cair a qualquer momento, a gente nunca sabe quando que vai ser. mas quem tiver posicionado vai conseguir ter rentabilidade mesmo durante as quedas da bolsa. Tá bom? Se você curtiu, faz isso, compartilha, não se inscreveu no canal ainda, está me assistindo pelo YouTube? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, está assistindo pelo Instagram, me segue no Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius que tem muito conteúdo novo lá todo dia, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.